Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de goleão, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de goleão, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de goleão, é curtir o verão Tê, 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 tê Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma